Fimau! Fimau! Olha o peso da nossa camisa, sou maloqueiro, louco e sofrendo Me mude ao respeito preto e branco, dizer que foi o seu maior tempo Pra nossa alegria, lá no chiqueiro acontecer E a porcada chora, roubou o Corigão se fuder E dali, 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 Corigão! E a porcada não aguentarão Anfim 18, final do Paulista, em que momento do meu Corigão? O porco imundo ainda não acredita, trouxe pra matar salado e chiqueirão Olha o peso da nossa camisa, sou maloqueiro, louco e sofrendo Me mude ao respeito preto e branco, dizer que foi o seu maior tempo Pra nossa alegria, lá no chiqueiro acontecer E a porcada chora, roubou o Corigão se fuder E dali, 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 Corigão! E a porcada não aguentarão Pode chorar, Corigão é o campeão E dali, 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 Corigão! E a porcada não aguentarão Pode chorar, Corigão é o campeão! Já era, só esperando o domingo Caralho, tentando amenizar um pouco aí essa ansiedade do caralho Coisa linda, né mano? Que momento que nós estamos passando, hein cara? Fala aí, mano, que momento da torcida do Palmeiras, né? Que momento do Palmeiras, né cara? Não é da hora isso aí, mano? Fala a verdade, não é da hora? Não é da hora pra caralho, rapaz É maluco, mano, é gostoso demais, mano Olha aí que a gente avançou, meu Olha que felicidade do caralho Né, meu? Olha que felicidade da porra, cara Porcada tá... Porcada tá tudo alegre, tudo feliz Tá mais fudido, mano A pau desse Romero aí, fazendo embaixadinha na cabeça Na casa do caralho, ninguém deu nele, mano O Allianz Parque, pra conhecer aquela coisa lá Que é o estádio mais lindo do Brasil Pô, eu nem podia explodir essa porra desse estádio aí, ó Que momento que nós estamos passando, hein, cara? Toda hora, nós estamos perdendo pra esses caras É gostoso demais, mano Tomar no cu? Vai tomar no cu também, mano Vai se fuder também Vão se fuder, mano Vão torcer pra casa do caralho Esquece o Palmeiras, mano